Seus vínculos são duradouros, você tem paciência com as pessoas? O sociólogo Zygmunt Bauman costuma dizer que a gente vive numa era líquida. Para você saber se você é líquido, pense no seguinte. Seus vínculos são duradouros, você tem paciência com as pessoas? Ou quando você está com alguém, romanticamente, você está o tempo inteiro olhando ao redor para ver se tem alguém melhor no mercado do amor? Você passou dos 40 anos e percebeu que você não tem mais poder de venda no mercado do amor? No começo você escolhia e estava só porque estava escolhendo. Agora você está só porque ninguém te escolhe. Você tem família? Tem aonde ir no domingo? Ou suas relações são efêmeras e o tempo inteiro pautadas pelo interesse? E você olha sempre para o outro com medo que um dia ele se torne uma espécie de mala sem alça na sua vida? Ser líquido significa que a vida não se sustenta. Você tenta pegar ela com a mão e ela escorre pelos dedos. Porque hoje tudo que é sólido desmancha no ar. E você tem incompreter outra coisa? E você tem alguém e a tentar pegar ela com uma espécie de Legenda Adriana Zanotto